Música Bem vindos a mais chocado pra especial e no programa de hoje eu quero iniciar uma série que vai ser esporádica mas sobre as edições publicadas pela Conrad do Dylan Dog A Conrad publicou 6 edições que correspondem a uma coleção na verdade inicialmente publicada pela Dianne Dark Horse americana, tanto que a gente tem os desenhos do Mike Minhola nas capas e aqui é uma seleção de histórias feita pelo Tiziano Sclave que é o criador do personagem pra tentar despertar o gosto do público norte-americano e trazer o personagem realmente pra uma edição mensal pra uma série mais recorrente nos Estados Unidos não fez muito sucesso, ou pelo menos não sucesso necessário mas ela traz ótimas histórias e que fazem parte do cânone do personagem eu acho que elas são bastante representativas e claro que são, não é acho, porque foi o próprio criador que escolheu por serem representativas umas curiosidades dessa série é que ela teve só 6 edições todas as capas foram desenhadas pelo Mike Minhola e aqui no Brasil elas foram publicadas pela Conrad que é uma editora mais conhecida pelos mangás a editora, acho que, principal que popularizou os mangás nesse início dos anos 90, nesse final dos anos 90 e início dos anos 2000 com dois títulos, acho que de destaque, que é o Cavaleiro do Zodíaco e o Dragon Ball e dentre as pessoas que trabalhavam na Conrad nessa época a gente tem, acho que a principal figura do mangá no mercado nacional, no mercado brasileiro, que é o Cassius Medawar que nesse momento ele era o editor da Conrad então ele acabou editando, entre outras coisas, Dylan Dog e foi uma ótima escolha depois de quase 10 anos sem que o personagem tenha sido publicado aqui no Brasil ele tinha sido publicado pela Record no comecinho dos anos 90 e aí foi cancelado em 91, se não me engano 91, 92 no máximo e aí a Conrad trouxe em 2001 essa minissérie a partir dessa republicação que a Mythos retomou o personagem numa série que durou uns 40 números depois teve outro hiato e tal mas isso eu já falei em outro vídeo vamos pra história Johnny Freak bem, ela foi publicada originalmente em 1993 na edição número 81 da mensal italiana tem os roteiros do Esclave e a arte do Angelo Stano é o outro criador do personagem a dupla que participou das principais das primeiras histórias do Dylan Dog sendo bastante redundante ao próprio personagem eu gostei bastante da história porque ela é muito estranha tudo começa com uma figura bastante misteriosa aqui nessas primeiras páginas eu acho que se pode levantar uma crítica essas primeiras páginas elas estão bem bem confusas o contraste não sei se algo da arte original se perdeu quando foi impresso nos Estados Unidos depois impresso aqui no Brasil mas as primeiras páginas elas parecem mais com um traço mais fraco não dá pra entender muito bem o que que tá acontecendo a gente começa com uma bela de uma pintura um tanto quanto surreal mas uma pintura bem legal e aí a gente conhece esse esse personagem estranho é um garoto que não tem pernas ele também parece que ele não fala depois a gente vai constatar que ele é surdo e mudo e ele acaba fugindo da prisão a gente acompanha a fuga dele dessa prisão que é um porão de uma casa que começa a pegar fogo de repente ele felizmente consegue fugir da casa acaba se abrigando num cemitério e é salvo por cachorros de rua essas primeiras páginas a página de introdução a parte de introdução de um filme ou de um seriado e é justamente os cachorros que salvam o garoto que alimentam ele que vão chamar o Dylan Dog pra enfim ajudar essa pessoa completamente perdida ele vai pro hospital e logo a gente descobre que o garoto ele teve ele não perdeu as pernas por alguma doença ele teve elas amputadas ele também não tem um dos pulmões e um dos rins por causa de alguma cirurgia que arrancou isso dele e aparentemente de uma forma de uma forma proposital mas nem sem motivo aparente teoricamente ele não demonstra nenhum problema no pulmão ou no rim ou nas pernas e tal nenhuma pista que tenha tido problema nessas partes do corpo pra eles terem sido retirados e esse é o primeiro mistério em paralelo a gente vai acompanhar uma gangue de riquinhos mimados que vem matando cachorros na rua cachorros de rua apauladas é o Dylan Dog que vai interferir nisso também e vai conseguir prender um deles mas a prisão por serem pessoas ricas não dura muito tempo isso é um pouco de crítica uma crítica social que ele que ele levanta justamente porque quem tem dinheiro não vai preso ele simplesmente paga bons advogados pra provar que ele nunca fez nada de errado mas enfim a história vai se desenvolver e eu não quero revelar muita coisa pra não acabar com a surpresa mas acho que uma das coisas que vale mencionar é que a gente vai descobrir os pais do garoto e o nome da família desse garoto chama Arkham então eu acho que não precisa falar muita coisa se a gente tem uma família com o sobrenome Arkham quem tem referências ao Batman ou quem tem as suas referências ligadas ao Lovecraft pode tirar suas próprias conclusões outra curiosidade que isso torna a história ainda mais impactante é que a história Johnny Freak ela foi baseada num evento que ocorreu mesmo na Inglaterra e é um torna a história bastante incômoda não por ela ter sido mal escrita mas por ela ter sido na verdade bem escrita e mostrar essa parte completamente pesada revoltante onde pessoas grupo de pessoas que são ricas milionárias elas se acham completamente acima da ética acima da própria humanidade podem fazer o que quiser e é uma crítica bem contundente a essas práticas de certa forma comuns e completamente horríveis essa história acabou mexendo bastante comigo pelo horror crueldade e pelo realismo dessa crueldade desse horror que o esclave e o estano eles mostram nessas páginas tipo todo esse pano de fundo de crítica social ele traz paralelos com o que a gente passa hoje a gente está vivendo aqui no Brasil especificamente período de crise política e ao mesmo tempo da crise política a gente tem campanhas para a presidência e ainda tem gente falando que o problema das pessoas e dessa das crises econômicas e da violência falta de saúde e tal não é a diferença social sim a diferença social os abismos sociais eles trazem problemas para toda uma sociedade o problema não é a existência do pobre o problema é que o pobre ele existe por causa desses abismos onde existe muita concentração de renda então a gente tem que tomar bastante cuidado com esses discursos de certos políticos que vem falar que o problema no Brasil não é abismo social não é algumas poucas pessoas terem milhões de reais enquanto milhões de reais milhões de dólares euros enquanto outras pessoas vivem em completa miséria mas enfim Johnny Freak e o Dylan Dog mostram um pouco isso como pessoas com muito dinheiro elas acabam se colocando acima de qualquer humanidade bem a revista o primeiro volume do Dylan Dog ainda tem alguns textos que são mais como depoimentos e dentre eles a gente tem um do Sidney Guzman que na época também trabalhava para Conrad é só um um detalhe uma curiosidade da revista é uma revista bem legal é uma coleção bem interessante que quem tiver oportunidade acho que vale a pena adquirir espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Chapéu do Presto no Facebook compartilhem o vídeo e comentem o que vocês acharam o que vocês acham do Dylan Dog se vocês gostam dessa história do Johnny Freak se já leram não leram ficaram com vontade e a gente se vê no próximo episódio e bons quadrinhos até a noite até ayk até ayk aqui